Antes de eu falar, tu cantavas sobre mim Tu tens sido tão, tão bom pra mim Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim Tu tens sido tão, tão bom pra mim O impressionante e infinito ousado amor de Deus O que deixa as noventa e nove só pra me encontrar Não posso comprá-lo e nem merecê-lo Mesmo assim se entregou O impressionante e infinito ousado amor de Deus Inimigo fui, mas teu amor lutou por mim Tu tens sido tão, tão bom pra mim Não tinha valor, mas tudo pagou por mim Tu tens sido tão, tão bom pra mim O impressionante e infinito ousado amor de Deus O que deixa as noventa e nove só pra me encontrar Não posso comprá-lo e nem merecê-lo Mesmo assim se entregou Não posso comprá-lo nem merecê-lo Não posso comprá-lo nem merecê-lo Mesmo assim se entregou Não posso comprá-lo Não posso comprá-lo nem merecê-lo Não posso comprá-lo nem merecê-lo Traz luz para sombras Escala montanhas Pra me encontrar Derruba muralhas Destrói as mentiras Pra me encontrar Traz luz para sombras Escala montanhas Pra me encontrar Derruba muralhas Derruba muralhas Destrói as mesiras Pra me encontrar O impressionante Infinito e ousado amor de Deus O que deixa as noventa e nove só pra me encontrar Não posso comprá-lo nem merecê-lo Mesmo assim se entregou Não posso comprá-lo nem merecê-lo Mesmo assim se entregou Sou o amor de Deus Eu vou lá e falar Sim, eu vou lá e falar Não posso comprar-lo nem merecê-lo Sim, eu vou lá e falar